Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um gigantesco asteroide atingirá a Terra no ano de 2027 e causará situações terríveis para a humanidade. De acordo com a entrevista de um famoso cientista chamado Juan José, um meteoro irá impactar a Terra no ano de 2027 e países como a Espanha e Portugal desaparecerão do mapa. E na zona das Bermudas, ocorrerá um deslizamento do magma e isto ocasionaria erupções vulcânicas de 90 vulcões na Indonésia ao mesmo tempo. E as cinzas vulcânicas, escurecerá o Sol durante nove anos. Escuridão total, logo após isso acontecer, é certo, o desaparecimento da agricultura, da pecuária, das comunicações de eletricidade, internet e combustíveis. A água e o ar ficaram totalmente contaminados. O planeta Terra viverá um caos, através de vários cálculos. Em 48 horas, aproximadamente, 1,2 bilhões de pessoas irão sumir. O asteroide, o asteroide que chamamos de GOG, tem cerca de 24 quilômetros de diâmetro. O que vocês acham? Que isso realmente pode acontecer no ano de 2027? O que é apenas? Uma história para o cientista ganhar fama? Deixe suas opiniões nos comentários. E aí Legenda Adriana Zanotto Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.